Gaya Pit Gaya Pit Eu comecei a produzir Comecei a ter interesse em produção Quando eu tinha Dez anos de idade Naquela época o meu irmão E quem era o produtor Ele era de um grupo Terribles MCs Na qual ele era o produtor do grupo Ele fazia beats Fazia beats E deixava O programa aberto Ele saia E deixava o programa aberto E eu Aquele interesse Ia no computador Apertava no teclado E aquilo aparecia O projeto Eu mexia nos projetos dele Ficava a mexer A estragar o projeto dele E quando eu regressasse a casa Ele perguntava sempre Mas quem mexeu aí nos projetos Perguntava a minha mãe quem mexeu No computador para saber quem era A pessoa que estragou o projeto E a minha mãe sempre dizia Que era o Gaia que mexeu no computador Ele sempre ficava zagado comigo Me batia Eu dava umas chapadas Mas depois com o tempo Ela foi deixando de produzir E eu continuei com mais intensidade Eu entri em contato comigo Perguntou Perguntou-me Quem produziu Quem produziu Esse beat Esse beat Eu disse Fui eu Ele disse Será que podes me mandar esse beat Fazer um remake desse beat Quer dizer Refazer o beat E mandar para ele Eu disse Não Mas eu posso fazer um da mesma vibe Ele disse Tá bem Mas não esquece Os batucos Porque eu gosto muito Os batucos Que é o ritmo O teu ritmo Eu disse Tá bem O teu ritmo O teu ritmo Quando eu fiz O teu ritmo O teu ritmo O teu ritmo Que eu vou fazer O teu ritmo É É Você tem que fazer o beat Porque você é um puto com talento, nesse beat eu quero fazer a dieta, ele ligou para não ficarmos na boa espera dele. O tchô chega, com a minha harmonia. Depois de 5 ou 6 minutos, acreditam que o beat já estava feito. Esse é o beat que fizeram muito rap na brincadeira e está aí. De onde foi, é um prêmio. O nome Gaia Beat, perante as bocas das pessoas, veio consoante o trabalho que eu tenho feito. Para os músicos e para mim mesmo. É só isso. A única coisa que me difere perante as outras pessoas é que eu faço instrumental e outra pessoa faz, tipo, um professor a dar aulas. Um médico, como um cirurgião plástico. É como qualquer outra pessoa que trabalha. Era cultural. Leas marinas. O que é isso?